Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zedradinho, caipira do Brasília, eu tô aqui na nossa prospecto de marcenaria, pedindo desculpa mais uma vez pra você aí, por modo que até agora eu não consegui fazer um vídeo a altura, né, do que vocês merecem. Causa de que Zedradinho, tá sem inspiração, tem muita gente falando isso aí, né, mas hoje nós estamos mostrando aqui mais uma maquinazinha que vai fazer parte da nossa marcenaria, essa aqui é uma ferramenta que era do meu filho, que ele comprou e trabalhou uns tempos, parou, né, não vai mexer com isso mais, falou, pai, leva essa máquina lá pra marcenaria que quem sabe o senhor vai fazer um melhor proveito dela, né, e é interessante que é um sonho que eu tinha, né, tem uma máquina dessa aqui, né, pra fazer assim, pequenos cortes, cortes com mais eficiência, né, que nós não tínhamos, vai servir muito pra nós, né, mas eu vou falar dela mais um bocadinho, mas o que eu tô querendo falar com você, né, além de pedir desculpa pra você, né, pela demora em fazer um vídeo, né, interessante, que, por quê? Tem muita gente que fala assim, Zedradinho tá sem inspiração, Zedradinho tá assim, tá esquisito, tá triste, né, tá brocochou, né, o que que tá sucedendo? O seguinte é isso, gente, é, hoje nós estamos, que dia que é hoje, né, 27 de outubro, não, de novembro, é, demonstrei até o dia, 27 de novembro, já chegando o mês, tá com mais de dois meses, né, que o seu menor mudou, né, faz ser que nós começamos o processo de mudança, de transferência de Brasília pra cá, pra Macadamia, com esse problema da mudança, é que ocasionou esse, esse, esse desfalque nos vídeos, né, não cortamos, né, não paramos pra fazer vídeo, mas tá fazendo cada bugaria, né, Zedradinho, né, vou te contar, assistir os seus vídeos, não tá fácil, não, é, eu concordo com você, eu concordo com você, falar a verdade, verdade tem que ser dita, né, criatura, mas é que nós chegamos aqui, né, nós gastamos quase um mês pra preparar a saída da mudança, depois gastamos quase mais um mês pra mudar, né, que é uma viagem por semana, né, né, a gente contou essa história, entendeu, quatro viagens, né, quatro caminhão, e aí virou aquela bagunça, né, de onde vai botar as coisas, né, até hoje, depois que chegou aqui, aquele negócio de, ah, é, ajeitar lugar pra as coisas, um processo de ter que fazer o nosso estúdio, a cozinha lá pra Dom Maria, na casinha lá em Riba, né, no luteamento lá, aquele luteamento lá do Trabando, não sei se você tá vendo lá, é, lá do Trabando ali, só teve essa alcórdia aqui, a pé, nós chegamos lá bem mais diante que a tua móvel, né, e olha lá, ó, as casas de Trabando ali, tá vendo, olha lá as casas de Trabando ali, a nossa casinha tá lá no meio daqui, as casas ali, né, casinha da Dom Maria, então, aqui também é nosso, né, lá também é nosso, graças a Deus, então, nós estamos misturados dentro aqui e lá, fazendo o nosso estúdio lá, uma cozinha pra Dom Maria, lá separado, aqui ajeitando os trens, não, a gente tá carregando material daqui, levando pra lá, de carreta, é, 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 então, é pertinho, é facinho, mas é serviço de manhã até de noite, então, é por isso que eu peço a você, né, que tenha mais um tiquinho de paciência com nós, conseguimos trazer a maior parte das madeiras, né, que as madeiras que você viu lá em Brasília, tá aqui, né, madeira muito chique, muito bonita, né, que nós vamos ter um monte de serviço aí pra fazer daqui pra frente. tijolo aqui, pode fazer um cercado, né, vamos fazer um cercado em volta aqui, né, que a chuva tá entrando aqui, mano, né, e tá chovendo com morra, né, então, nós vamos fazer pelo menos um cercado, né, aqui na maçonaria pra proteger, mas enquanto nós não faz isso, é que é o problema, né, que não tem jeito, né, nem onde usar as máquinas aqui, né, por isso que tem muita coisa aqui na cabeça, muito projeto bem interessante aqui, né, pra vídeo aqui na cabeça, né, graças a Deus, muita madeira também nos monte, pra fazer isso aí, mas as ferramentas tá, né, sem condição de funcionar, porque não pode abrir a ferramenta ali, porque a chuva vem e mora tudo, então, enquanto nós não fizéssemos a parede, que o lazinho vai fazer pra nós amanhã, começa amanhã, né, segunda-feira, hoje é domingo, pra modo a cercar isso aqui e fazer uma maçonaria, né, que nós podemos ajeitar melhor pra poder fazer os vídeos. Então, isso é uma questão de tempo, né, de pouco tempo, tomara que eu torce aí pra que seja bem pouco tempo, né, coisa de uma semana, duas semanas, nós já estamos, quem sabe, na próxima semana, né, mais uma semana de vídeo aí pra encher linguiça, como lá diz o outro, é, na outra semana já vamos fazer, começar os vídeos de marcenaria, né, usando essas máquinas, porque graças a Deus, máquinas, ferramentas de madeira nós temos. o que tá precisando agora, é, ajeitar, né, o lugar pra poder trabalhar, aí ó, a nossa serraria, tá aqui em pé, né, a outra, aqui o carrinho todo cheio de bagunça aqui em riba, mas ela tá prontinha pra deitar, né, que vai ser aqui nessa lateral, nós vamos fazer aqui, fazer a parede, nós vamos fazer lateral, encostar essas ferramentas, botar elas nos de vidro lugar, e logo, logo, né, vai tá funcionando, né, essa parte de baixo aqui do barracão, ainda tá muito bagunçado e talvez continua mais uns tempos, né, mas, devagarzinho, nós vamos ajeitando os treinos. O que eu fico preocupado é isso, né, que muita gente fica preocupada, tem um lote de gente assim, a maior parte, né, interessada em ajudar o Zé Dradinho, eu desço demais da conta, Zé Dradinho, às vezes a visualização tá caindo, tá caindo, é, quase que no geral, lógico, o nosso canal deu uma despencada muito grande, né, e divida isso, né, o YouTube, você já sabe, pra quem já conhece, você já sabe, que é de acordo com a, 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 o assuntamento, nosso, esse assunto, nossos vídeos, ele indica pra mais, cai a visualização, cai a, a divulgação, né, por parte do YouTube, é uma coisa puxa na outra, né, e quando puxa pra arriba, puxa, e quando puxa pra baixo, também puxa, né, então, é que nem aquela história, né, fogo de borra arriba, e tatu de borra abaixo, ninguém segura, é só Deus, é água de borra abaixo, de tatu também, me vejo, né, então, é, eu tenho, quando deslancha pra subir, sobra, não haver uma direita medonha, mas quando deslancha pra cair, também cai no direita medonha, mas, nós já tivemos com situação bem mais complicada do que essa, logo, logo, mais uma semana, né, nós ajeita aqui, começa, ó, chegar o rei, né, nos vídeos de, principalmente de marçonaria, que é o pessoal, que o pessoal mais gosta, vamos botar esse trem aqui do tipinho que, que é pra ser mesmo, né, e vai dar tudo certinho, tá bom, criatura? Então é isso, a ferramenta, né, mais uma ferramenta, contando agora com mais uma ferramenta, né, mais uma máquina, né, que já vamos botar tudo pra funcionar, serviço tem demais, viu, tempo, ah, e nós vamos começar na rádio também, viu, já avisamos aí nos vídeos de abraço, né, começar, é, nessa segunda, essa segunda e na outra, dia 6 de dezembro, vamos estrear também o nosso programa de rádio, na Super 95 FM, aqui de Coromandel, nas Minas Gerais, se você já entra na internet aí, já percura como é que você vai fazer pra assuntar o nosso programa, né, a partir das três horas da tarde, quinze horas, né, começa o nosso programa sertanejo, é, dia 6 de dezembro, na Super 95 FM, é um sonho que o Zé Douradinho tem há muitos e muitos anos, né, que é trabalhar na rádio, e agora vai ser realizado, né, graças a Deus, mais uma vez, então é mais um feijo de lenha que nós botamos no ombro, e eu tenho certeza que você vai ajudar nós aí, da onde você estiver, em qualquer banda que você estiver aí no mundo, você vai, você pode, né, entrar no, no, no site aí, da, da rádio Super 95 FM, baixar o aplicativo da Super 95 FM, e mandar um zap pra ele, pra rádio, né, manda um zap pra rádio, ô, tô mandando aqui um alô pro Zé Douradinho, Zé Douradinho, manda uma moda pra nós, né, manda uma mensagem pra nós na Super 95 FM, que nós vai ter a maior satisfação em rodar, né, em divulgar o seu, o seu nome, e vai agradecer muito a sua participação, tá bom, grato? E eu preciso e conto com a participação de cada um de vocês, em todo o programa, tá bom, grato? Nós gostamos muito de moda velha, viu? É, moda sertaneja, moda antiga, moda velha, ó, é pra chegar o rei, tá bom, grato? Então é isso, mais um fechinho de lenha que o Zé Douradinho bota na cacunda, e que você vai ajudar a nós carregar, tá bom? E o papai do céu lá de riba vai estar protegendo nós, né, abençoando e protegendo mais essa missão do Zé Douradinho e do Caipira do Brasil. Maquininha, logo, logo, junto com as outras, vamos passar uma lixa nessa pra ficar novinha, né, vai ficar chique no último, e tá vindo um vídeo novo aí, logo, logo! Tenha mais um tiquinho de paciência com nós, tá bom, grato? Um abraço, fiquem com Deus, e até mais, e nafe, nafe, neném! Até!